O secretário de Estado da Saúde, Gilberto Martins, recebeu na quarta-feira à tarde o deputado estadual Nereu Moura, o vereador Guilherme Silvério e o diretor da FADEP, Dizio Bertelli, durante a audiência da Secretaria Estadual de Saúde. A audiência, agendada pelos índices políticos, Moura e Guilherme, iniciou às 17 horas e 30 minutos e durou cerca de uma hora. Na audiência, as lideranças apresentaram ao secretário a proposta de assinatura de um convênio com o Hospital Regional de Francisco Beltrão. O convênio, que será analisado pelo setor jurídico da Secretaria, prevê a atuação dos acadêmicos dos cursos das áreas de saúde mantidos pela FADEP no Hospital Regional. É um convênio importante, avaliou o secretário Gilberto Martins, que garante profissionais para atender os pacientes internados no Hospital Regional e valoriza os cursos da faculdade. A proposta vai ser analisada, ressaltou Martins, salientando que o convênio vai ser adequado à legislação específica. O deputado Moura lembrou que a proposta é fundamental no processo de aprovação do curso de medicina, que está sendo pleiteado pela instituição. Para o parlamentar, é importante que o governo do Estado colabore e ajude para que o sonho se torne uma realidade. Essa conversa com o secretário da Saúde é um pontapé fundamental, porque a FADEP está trazendo aqui a intenção clara de abrir o curso de medicina em Pato Branco. Então, é importante que o governo do Paraná colabore, coopere e ajude para que esse sonho se torne realidade. O secretário demonstrou apoio à ideia e tudo que estiver ao alcance do Estado do Paraná será feito para que a FADEP possa oferecer ao nosso Estado mais um curso de medicina com qualidade e nossa região prosperando na área educacional. Fico feliz porque a FADEP dá um passo importante, afirmou o vereador Guilherme Silvério, nas ações que objetivam o credenciamento do curso de medicina. Silvério comentou que o secretário percebeu a importância do convênio para o hospital e FADEP. A faculdade vai agregar valores positivos com a assinatura do convênio, mas também o hospital contará com toda a estrutura dos cursos da instituição, lembrou o vereador. Na verdade, o deputado Nero Moura fez a agenda anteriormente, a nossa reunião com o secretário de Saúde, e já adiantou para o secretário essa nossa reivindicação. Fico feliz porque a FADEP dá um grande passo, no dia de hoje, em direção ainda mais perto para o credenciamento do curso de medicina em Pato Branco. Vimos uma boa parceria, um bom ânimo, podemos dizer assim, por parte do secretário. O secretário percebeu da importância disso, não só para o hospital, mas também para a instituição FADEP. Porque o que é importante colocar na mesa e explicar é que, certamente, a FADEP vai ter um resultado positivo em fazer esse convênio, mas também um hospital regional vai ter toda a estrutura dos cursos, das coordenações, dos alunos, dos estágios, das disciplinas, dos cursos da área de saúde que a FADEP oferece. Quem ganha com isso? Também ganha o hospital regional, ganha os pacientes e ganha a estrutura desse hospital que vai atender, não apenas Beltrão, mas todos os municípios que estão em sua volta. Então, eu fecho o dia de hoje com chave de ouro, porque nós percebemos que nós demos um grande avanço ainda mais perto para o credenciamento do curso de medicina. Com o convênio, segundo o diretor da FADEP, Elisio Bertelli, os acadêmicos poderão fazer estágio no hospital. Além disso, consolida mais um passo importante no processo de aprovação do curso de medicina. Sem dúvida, é um incentivo muito grande, é um reforço, vamos dizer assim, para o nosso projeto, já que teremos aí, agregando-se a todos aqueles hospitais que nós já temos o convênio, mais o hospital regional, nessa possibilidade de ampliação dos campos de estágio, consequentemente de atendimento aos alunos do curso de medicina, que é o que as diretrizes curriculares nacionais pregam através da sua regulamentação. Então, nós estamos atendendo mais esse requisito também e, sem dúvida, o hospital regional é, como eu falei, um reforço para que a gente tenha aí o sucesso, mais uma vez, com relação à oferta do curso de medicina em Pato Branco.